Meu trabalho está muito ligado à produção de discos, né? Boa. A discografia. Minha discografia é uma discografia extensa, né? Então foi em 1992 que eu lancei meu primeiro disco, que era Vinil, e que se chamava Fora da Grey. Foi em 92, então? 92, em 1992. Eu ouvi você falando que não ia fazer live na pandemia, mas eu vi live só na pandemia. É, é verdade. É que a pandemia demorou para acabar e não teve jeito? Você achou que ia acabar mais cedo? É exatamente isso. Mas quando começou a pandemia e houve uma febre de lives, eu falei para mim, eu não vou entrar nessa onda, sabe? Eu acho muito chato. Era chato. E lives horrorosas, entendeu? Porque era aquela coisa do feito em casa. Aí você via lá pessoas até que eram proeminentes na música popular brasileira fazendo umas lives horrorosas, feitas em casa, horrível, cara. Eu falei, isso eu não vou fazer parte desse negócio. Agora, eu achava que a pandemia, o Danilo, fosse acabar, como todo mundo achava, e fosse acabar em seis meses. Eu achava também. É, em seis meses, vai acabar em seis meses, eu vou poder voltar a fazer shows novamente, né? Todo mundo pensava isso. Não acabou, demorou. Porra, não acabou, cara. E aí, quando eu vi que o negócio estava pegando mesmo, eu falei, ah, eu vou ter que fazer uma live. Não teve jeito. Vamos ver a live do Skylab aí. Agora, você completou a grande trilogia do cu, não é? É, a trilogia do cu, já terminei. Hoje, eu estou na trilogia do Cosmos. Quando você veio aqui, você estava na segunda parte da trilogia. Agora, você completou a terceira parte. Agora, eu estou na trilogia do Cosmos, lancei o primeiro volume, que chama-se Cosmos, lancei o segundo volume, que se chama Os Cosmonautas, e o terceiro volume é Caos e Cosmos. Só que esse terceiro volume, eu divido ele em três partes. Ou seja, é uma trilogia que tem cinco volumes. Porra, o Cosmos está driblando até a matemática. É uma trilogia que nasce dentro da trilogia. Ah, demais. Agora, a mais recente é a do Cosmos. Mas como você veio aqui na segunda parte, você só está vindo agora, você completou a do cu, tem um cu muito especial que é te parabenizar por completar a trilogia. Cadê? Olá, Skylab. Porra, da hora que você terminou aí a trilogia sobre nós, os Cus. Eu, como um cu famosão, estou aqui para te desejar muita sorte na carreira. Agradecer aí o carinho... Desculpa. O carinho que você tem por todos nós. E eu tenho uma pergunta. Como você lida com o assédio dos fãs? Você conhece esse cu, o cu verde? Parece que é um... É verde? É verde. Mas tem uma faixa amarela ali? Não, mas é o cu verde que ficou muito famoso nesse carnaval aqui. Põe aí para ele reconhecer esse cu famoso aí. É o grande cu do carnaval da RedeTV te parabenizando, cara. Ele é seu fã. E ele perguntou como você lida com o assédio dos fãs. Como você lida? Ah, eu lido com o maior respeito. As pessoas me param na rua para tirar foto, para pedir autógrafo. Hoje em dia, autógrafo é uma coisa nem decadente. Às vezes não enche o saco pedir foto? Depende. Se você está em um momento de muita pressa, tentar resolver alguma coisa... Isso atrapalha. Isso atrapalha. Mas na maior parte das vezes eu sou super atencioso para os fãs. Eu acho que os fãs é a coisa mais importante dos artes. Posso pedir uma palhinha? Pois não. Ritual. É mais poderoso que o chá, melhor que LSD. É um ritual que eu não sei muito bem como apareceu. Quem quiser samba é só chegar porque o samba não morrer. Baixa um surdo, sopra um mago e corre, correca um tamborim. Isso aquece o corpo, a mente, os olhos, o ouvido e o coração. A poeira sobe, o corpo treme e não tem uma explicação. Caso seja a sua primeira vez, você vai ter alucinação. É um ritual que dá vontade de gritar e de fuder. A poeira sobe, o corpo treme e não tem uma explicação. Bravíssimo! Muito bem, lindo.